ok pessoal então no último vídeo nós falamos sobre as notas musicais né nós vimos que aqui por exemplo nós temos a nota dó nessa posição ré mi fá né e assim por diante nós vimos que entre algumas notas nós temos dois semitons entre dó e o ré entre o ré e o mi bom entre o milho fá nós só temos um semitom né então entre o pai o sol 222 e aqui entre o si e dó só meio tom né só um semitom tá então e eles são representados na pauta dessa forma aqui agora vamos discutir um pouquinho mais as notas tá vamos então falar sobre as notas que existem né a primeira é a dó né a segunda ré depois mi depois fá depois sol vou botar o lá aqui em cima lá tá se depois o dó depois o ré né e aí é o ciclo se repete tá você deve ter notado inclusive que eu deixei um espaço entre o dó e o ré é porque na verdade entre o dó e o ré nós temos um tom um tom um tom inteiro tá acho que assim um tom um tom inteiro tá é que na verdade são dois semitons duas metades de um tom então dois semitons né então entre o dó e o ré tem uma nota intermediária vocês devem se lembrar né ela é ela pode ser chamada de dó sustenido né ou e no sistema temperado atual pode ser também o ré bemol né no sistema temperado que é usado atualmente o dó sustenido e o ré bemol é igual então o dó sustenido seria quando você sobe um tom né meio tom e o ré bemol é quando você desce meio tom do ré o no sistema atual as duas coisas são iguais vamos usar então só o dó sustenido né eu tenho o costume de usar mais o sustenido tá então vamos ver as outras notas quais são entre o ré e o mi nós também temos dois semitons né então temos aqui uma nota intermediária que é o ré sustenido ou o mi bemol né ou mi bemol né já entre mi entre o mi e o fá naturalmente ela só tem meio tom né somente um semitom né então aqui se eu por acaso escrevesse o mi sustenido na verdade ela ele acabaria soando igual ao fá se eu fizesse o fá bemol ele soaria igual ao mi tá isso é usado às vezes mas não muito né não é muito comum tá bom depois temos o entre o fá e o sol nós temos também dois semitons então temos aqui o fá sustenido entre o sol e o lá também nós temos dois semitons então temos o sol sustenido né que é igual ao lá bemol entre o lá e o si também temos né temos o lá sustenido né entre o si e o dó bom se o dó você se lembra que só tem meio tom né então não tem aquele tom intermediário se eu botasse o si sustenido na verdade ele soaria como dó e o dó bemol soaria como o si tá o si sustenido soaria como dó e o dó bemol soaria como o si e assim por diante né temos esse aqui é o dó mais agudo né e aí temos o dó sustenido aqui depois o ré sustenido o ré e o ré sustenido né o mi depois do mi pro fá é o fá mesmo né não tem semitom aqui e assim por diante né então essas são as notas essas são as notas musicais usadas na música ocidental tá é essas notas na verdade são caracterizadas por frequências elas são como se fossem oscilações é e a frequência é o número de oscilações por segundo tá então por exemplo uma nota dó seria uma nota digamos por exemplo senoidal né e tem que tem um certo número de oscilações né um certo número de oscilações por segundo tá essa esse número de oscilações é chamado de frequência da nota então por exemplo uma nota de 200 hertz né 200 hertz é o mesmo que 200 oscilações por segundo em cada segundo ok e cada nota dessas tem uma frequência característica ok vamos ver agora que frequências que são essas bom eu quero dizer pra vocês o seguinte eu vou dizer pra vocês a frequência de uma dessas notas tá é uma frequência bem conhecida é o lá 440 né é o lá que dá 440 ciclos por segundo né 440 hertz né é o lá de referência né você já devem ter ouvido ter visto ter visto no ensaio de uma orquestra ou de uma banda geralmente os instrumentos ficam por algum tempo tocando sempre a mesma nota e todos tocam a mesma nota essa nota é esse lá é o lá 440 é a referência que todo mundo usa pra afinar seus instrumentos então essa é a base né tem também um instrumento chamado diapasão né a princípio diapasão é um instrumento que gera a um ele gera uma nota bem precisa em geral essa nota é o lá né muitas vezes o lá 440 tá então temos aqui mais um aparelho bastante interessante o diapasão pessoal vamos agora ilustrar o uso do diapasão eu peguei esse vídeo no youtube é o professor james manuel é um professor de violão e ele está mostrando o diapasão ele parece com um é um garfo né de duas faces como né como esse aí de um um garfo de dois ramos né é também por isso ele é chamado de tuning fork é o garfo de afinação tá eu estou falando em português porque ele fala inglês eu acho que facilita um pouquinho né agradeço aí realmente ele ter postado esse vídeo eu acho que é bastante instrutivo né mas basicamente o que você faz você bate o diapasão no joelho né e coloca ele nessa posição aí no violão né também dá pra colocar no corpo do violão ele vai mostrar daqui a pouco né vai bater vai bater de novo aí né vai colocar no corpo do violão dá um som mais puro né e aí você tem o lá de referência a partir do lá aí deve estar soando a nota lá né no vídeo dá pra ouvir isso aí eu até sugiro que vocês olhem o vídeo aí né é pra vocês verem como é que ele soa né bom de qualquer forma é você a partir do lá você vê essa nota e usando a afinação relativa da nota você afina as outras cordas ok então é um instrumento muito útil né o diapasão então pessoal vamos colocar aqui as frequências das notas 440 e assim por diante agora eu vou dizer o seguinte eu vou dizer então aqui a frequência é 440 vou tirar o hertz aqui pra simplificar e vou dizer o seguinte pra vocês vou dizer pra vocês qual é a frequência das próximas notas né a frequência da próxima nota vai ser a seguinte vai ser um meio tom acima meio tom acima nós vamos ter 440 vezes 2 elevado a 1 12 avos tá esse vai ser o lá sustenido e o si o si vai ser também vai ser agora esse número aqui multiplicado por 2 a 1 12 avos então vai ser o 440 vezes o 2 sobre 1 12 avos né que é a nota anterior vezes 2 elevado a 1 12 avos de novo então a cada nota eu vou multiplicando a frequência da anterior por 2 elevado a 1 12 avos vamos calcular então essa aqui 2 vezes 2 elevado a 1 12 avos vezes 2 elevado a 1 12 avos vai ser 2 elevado a 2 12 avos né então essa vai ser aqui a frequência então qual vai ser a frequência do dó hein pessoal vai ser 440 vezes 2 elevado a 3 12 avos né o dó vai ser o que 440 vezes 2 elevado a 4 12 avos ok e assim por diante né e quando é pra baixo é o contrário né então esse 440 na verdade seria o sol sustenido é vezes 2 elevado a 1 12 avos então você teria no sol sustenido 440 vezes 2 elevado a menos 1 12 avos né aqui 440 ok então pra fazer esses cálculos é bastante simples né eu vou então tentar gerar uma tabela com essas frequências pessoal vamos mostrar aqui então pra vocês uma forma de gerar uma tabela de notas tá eu tenho aqui as notas de uma escala né começando dó dó sustenido ré ré sustenido e assim por diante ao invés de pegar a frequência do lá eu peguei a frequência do dó né pra calcular essa frequência na verdade eu peguei o 440 aqui e foi multiplicando por 2 elevado a menos 1 12 avos né até chegar nesse valor aqui né esse valor aqui é 440 vezes 2 elevado a menos 9 12 avos tá então eu calculei esse valor aqui vai ser a minha referência tá aqui vamos dar eu vou mostrar aqui eu espero que todo mundo esteja familiar com o excel né tenha familiaridade com o excel e vou gerar aqui uns números para servir de as potências né então aqui 0 1 vou completar aqui né então aqui são as notas tá e aqui pessoal vou dizer o seguinte ó vou calcular aqui nessa coluna as frequências das notas então tenho aqui igual 2 elevado né elevado a aí vai ser esse número aqui né 0 ah não desculpa faltou a frequência né vai ser essa frequência aqui só que essa frequência eu vou fazer o seguinte eu vou colocar dólar e dólar de forma que ela vai ser uma referência absoluta né esse número não vai ser mudado aí vou multiplicar por 2 2 elevado a agora eu vou pegar esse número aqui né isso vai ser uma referência relativa né cada vez que eu copiar aqui pra baixo eu vou copiar com esse número aqui mudando então aqui vai ser 0 dividido por 12 né quando eu copiar aqui eu vou ter 0 aqui eu vou ter 0 dividido por 12 aqui 1 dividido por 12 e assim por diante então quando eu copiar aqui pra baixo eu vou ter as frequências né olhem só aqui aqui por exemplo é o lá né 440 né então essa seria uma forma razoável aí de calcular as frequências né de calcular as frequências das notas não é tentem fazer depois aí por vocês mesmos tá então essas são as frequências das notas e vocês podem usar essas frequências como referência bom pessoal voltamos então aqui para as notas vamos passar agora para uma outra parte do curso que é o uso do programa matlab para se fazer se gerar música né se gerar sons musicais então vamos usar o número o programa matlab né é no caso vamos usar aqui a versão 2008 que é a versão que nós temos licenciada na nossa escola tá mas existem muitas versões e o matlab é um software muito útil né vocês podem usar na escola né ou vocês podem também conseguir uma uma licença estudantil né ela não custa muito caro e com ela dá para fazer praticamente tudo que a gente faz na escola né só não dá para fazer talvez aplicações profissionais com matrizes muito grandes mas dá para fazer bastante coisa tá existe existe também versões é é na internet parecidas com o matlab que são gratuitas né mas assim não tão poderosas quanto o matlab vocês podem tentar experimentar com elas tá mas eu acho que uma boa solução talvez para quem quer ter uma versão em casa seria comprar a versão estudantil bom então vamos lá vamos usar a nossa versão 2008 do matlab tá então aqui não vai ser um curso de matlab né pessoal eu espero que vocês já tenham feito isso pelo menos uma introdução né antes de assistir essa aula aqui mas eu vou falar um pouquinho sobre o matlab e vamos ver se a gente consegue relembrar alguns pontos mais importantes pelo menos para a gente usar o matlab aqui tá então vamos ver aqui é temos aqui o 2000 o matlab então 2008 né nós abrimos lá no botão iniciar ok então eu vou para facilitar até eu vou mostrar só aqui o prompt né eu acho que é mais útil né então vamos aqui mostrar a janela do prompt do matlab tá então olha só vamos então fazer algumas operações no matlab né como é que funcionaria então pra você gerar uma nota no matlab né eu quero gerar por exemplo a nota lá a nota lá com a frequência 440 bom pessoal aqui nós temos o prompt do matlab vamos mostrar então como gerar uma nota uma nota musical né primeiro nós vamos tentar gerar aqui é a variável tempo né a variável a variável tempo é igual a zero né aí vamos pegar uma frequência de amostragem vamos pegar uma frequência de amostragem de é eu vou colocar aqui a frequência de amostragem do matlab que é o padrão né é 1 a frequência de amostragem padrão quando você gera música no matlab é de 8192 amostras por segundo tá então você vai ter a variável tempo né vai ser uma matriz onde o primeiro valor vai ser zero né e aí você vai pegar de 1 sobre 8192 em 1 né nesse intervalo até vamos gerar um segundo tá então aqui nós geramos as amostras da variável tempo né se vocês quiserem ver só pra dar uma olhada como é que são essas amostras né o T vai ser uma matriz né eu vou plotar aqui o T mostrar o T é é é uma linha né vamos fazer é de 1 até é vamos ver os 4 primeiros os 4 primeiros elementos da variável T né então olha só a primeira variável é T a segunda é bom aqui tem tem um fator multiplicando né 10 a menos 3 a segunda é 0.1221 vezes 10 a menos 3 a terceira é esse valor aqui então é o seguinte é é uma amostra né a cada amostragem né e tem a duração de um segundo tá então de tal forma que o tamanho desse vetor T vai ser 8192 né na verdade 8193 porque tem o 0 aqui também então gerei aqui o T tá só pra gente manter aqui a memória vou colocar aqui então aqui eu gerei a minha o meu T tá depois eu vou gerar agora o meu Y que vai ser a minha variável então Y é igual eu vou gerar uma variável senoidal tá seno de 2 vezes pi e a frequência que eu vou usar vai ser essa frequência aqui 8192 né ah não desculpa vai ser a frequência da minha nota né vai ser essa aqui é a frequência de amostragem né aqui vai ser a minha frequência da nota por exemplo vamos gerar um La 440 então 2pi vezes 440 vezes T né então aqui eu gerei a minha onda né só pra vocês terem uma ideia de como é que é essa onda eu vou plotar plot T vírgula Y então eu tô usando a função plot do MATLAB aqui com T né aqui com Y né e vou mostrar aqui os pontos né botar ponto traço porque aí você vê os pontos onde estão as amostras né ligados por um traço então eu vou mostrar aqui como seria essa essa esse som aqui então observem só é aqui eu vou tentar trazer aqui pra né então ué vou executar de novo vou executar de novo que eu fechei sem querer então olha só é tá aqui essa aqui é a onda senoidal que eu gerei é uma onda senoidal de 440 hertz bom não dá pra ver muito bem mas eu vou fazer o seguinte vou dar um zoom eu vou clicar aqui no mais né tá e vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor né então olha só agora vocês estão vendo né então essa é uma onda senoidal né aqui estão aqui nesse eixo nós temos os instantes T aqui nós temos as amplitudes é uma onda senoidal de amplitude 1 né frequência de amostragem 8192 e a frequência dessa nota é 440 então essa nota é um lá 440 né agora eu vou mostrar pra vocês o comando usado pra você tocar essa nota como é que seria esse comando seria o comando se chama sound né sound y só isso se eu tocar esse comando é ele vai tocar o som né vou tentar tocar executar então e vamos ver se sai o som aqui é então é vamos lá eu vou tocar de novo vou tentar colocar o meu microfone aqui perto do som pra ver se vocês escutam bom espero que vocês tenham escutado aí então pra gerar um som é algo simples né é algo relativamente simples no MATLAB você gera o tempo de amostragem você gera o seu sinal né e aí você usa o comando sound tá eu vou pedir que você tente repetir pare o vídeo e tente repetir essas operações agora no seu MATLAB né agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos assim antes vamos fazer o seguinte eu gostaria que vocês primeiro tentassem usar um comando muito importante do MATLAB né talvez o mais importante o comando help comando help sound né então aqui tem um exemplo do comando help sound né então aqui mostra como usar né leia com atenção esse né esse tutorial aqui está explicando por exemplo que a frequência de amostragem default né é 8192 né aqui ó 8192 né a frequência de amostragem default é 8192 hertz se você quiser usar uma frequência diferente você não usa simplesmente o comando sound y você tem que usar o comando sound com a frequência de amostragem correspondente tá mas aqui nesse 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 vídeo nós vamos usar o default vamos usar simplesmente esse comando sound y tá inclusive temos aqui um exemplozinho né no dentro do MATLAB já tem um exemplo né tem um um som a de uma peça do Händel né do Messias do Händel né então se vocês tocarem vocês vão ver aqui esse trecho eu vou tocar aqui pra ver se vocês escutam ok tudo bem pessoal então é é o comando básico que nós vamos usar aqui no nosso curso tá bom agora nós vamos tentar fazer o seguinte nós vamos ao invés de executar os comandos aqui né é nós vamos criar um script ou criar um programinha né vocês viram que o MATLAB por ser uma linguagem interpretada você pode simplesmente ir criando as variáveis aqui né né criando as variáveis aqui né e executando é você pode ir digitando e executando né ok mas esse não é o jeito mais usual de se usar o mais comum é a gente escrever um programa e depois executar tudo de uma vez então vamos abrir aqui um um editor de programas né do MATLAB né é pra quem não lembra como é que se abre é vou mostrar aqui você vem aqui nessa janela e cria um novo é arquivo MATLAB tá então vocês podem lá abrir o seu editor né eu vou eu vou copiar aqui o editor pra aqui a nossa parte ativa da gravação eu não gosto de gravar eu gosto de gravar com a janela bem pequenininha pra vocês pra letra ficar maior e vocês enxergarem melhor né então vamos agora fazer o nosso programinha com a nossa música então olha só vamos ter vou colocar aqui exemplo de sons simples né aqui só lembrando que isso aqui é é o comentário né tudo que vai aparecer aqui nessa janela vai ser comentário então vamos agora fazer o nosso programinha primeiro vamos gerar nossas amostras do tempo então vamos lá como é que seria mesmo t ele vai de 0 até 1 dividido pela frequência de amostragem que é 8192 até a duração vamos botar a duração aqui de que tal 2 segundos né ok então criei os meus instantes de amostragem né se eu quiser até organizar um pouquinho mais vamos fazer o seguinte eu vou criar aqui a frequência de amostragem né e vamos usar essa frequência de amostragem default do MATLAB 8192 então aqui vamos usar FS né então começa no 0 vai de 1 sobre FS em 1 sobre FS até 2 segundos então criei aqui o meu tempo de amostragem agora no MATLAB vamos é é gerar agora o sinal amostrado vamos gerar um acenoide simples vamos chamar gerar ela Y igual simplesmente um acenoide né seno de 2 vezes pi vezes vamos gerar agora qual vamos gerar o Lá mais embaixo em vez do Lá 440 vamos gerar o Lá né que é o Lá 1 oitavo abaixo então geramos aqui o Lá tá poderíamos plotar poderíamos botar plot T vírgula Y né mas às vezes plotar não é uma coisa muito útil né né mas então vamos só tocar sound Y então isso aqui vai gerar um som né um som com forma senoidal com frequência de 220 vai ser um Lá e a duração de 2 segundos bom aqui faltou o T né só relembrando pessoal nossos vídeos sobre aritmética e né com o MATLAB como é que funcionava isso aqui é uma matriz né é uma matriz cujos componentes deixa eu só colocar aqui primeiro é o 0 depois é 1 sobre 192 né vou colocar aqui como um asterisco né depois 2 sobre 8192 né até chegar no valor 2 então é uma matriz de 1 por bom provavelmente 16 mil e alguma coisa elementos então isso aqui é uma matriz né como é aqui nós estamos usando o MATLAB né se o T é uma matriz e aqui nós temos uma constante multiplicada por uma matriz né uma constante multiplicada por uma matriz é uma matriz então tudo isso aqui é uma matriz e no MATLAB o seno de uma matriz resulta em que também em uma outra matriz onde a outra matriz é o seno cada elemento dessa nova matriz Y é o seno de cada elemento dessa matriz que está aqui dentro tá então o que nós temos aqui é o seno de todos esses valores aqui de seno de T né então quando executarmos isso aqui nós vamos ouvir um som um som senoidal de 2 segundos com frequência 220 hertz então vamos lá eu vou salvar aqui né vou colocar aqui os tons som exemplo 1 né então olha só temos aqui né e vou executar tem várias formas de executar lembrando né um é vir pra cá pro prompt botar som exemplo 1 né tá e a outra forma é clicar aqui eu acho que é o jeito mais fácil né às vezes eu não gosto muito dessa às vezes eu prefiro executar aqui que quando dá um erro você já consegue ver esse erro aqui tá quando você clica aqui às vezes dá um erro e como essa outra janela tá escondida atrás você demora de se dar conta né mas é claro com a experiência você sabe se você executar aqui basta você clicar na janela de trás né e aí se acontecer um erro você vai poder ver aqui na janela do prompt então eu vou clicar aqui pra executar e vou colocar aqui o meu microfone perto aqui do alto-falante do computador vamos ver se vocês escutam de novo ok pessoal então geramos aí o nosso primeiro som né esse som não é um som muito interessante não é um som senoidal né é o que eu diria que é um som maçante não é um som assim de grande qualidade em breve nós vamos mostrar como seria um som de grande qualidade né mas antes eu queria fazer primeiro o primeiro exercício simples né eu queria passar uma partitura simples e vamos tentar gerar uma partitura vai ser um exercício pra vocês né pra vocês fazerem um programa em matlab né pra vocês gerarem uma partitura simples é em que você tocaria esses sons ok vamos lá então vamos ver se a gente consegue fazer aí esse exercício pessoal vamos então gerar uma música como exemplo pra começar então vamos fazer um exemplo né vamos gerar aqui uma música né começando com sol né começa aqui com sol né com sol depois fá mi ré fá mi sol 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 né depois lá sol né vamos botar aqui algumas durações né vamos colorir todas as notas né vamos então ver essa 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 música aqui então essa seria sol fá mi ré né mi fá sol 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 né então vamos ver essa música aqui e vamos fazer o seguinte ó aqui vai ser uma semínima pontuada tá então ela vai ter é um tempo e meio né aqui vamos ter uma colcheia né e aqui vamos ter colcheias também tá essa aqui colcheia essa aqui colcheia então cada um vai valer meio tempo ok então 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 aqui vai ter três de um tempo né e aqui mais duas colcheias de meio tempo tá vamos então tentar fazer a divisão dessa dessa música aqui né pra começar então vamos lá ó como é que seria então essa música vamos ver vamos lá olha só então vou bater aqui tá sol sol fá sol fá mi fá não sol fá mi ré mi fá sol 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 lá sol né sol fá mi ré mi fá sol 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 é lá sol ok então é temos aqui a nossa musiquinha tá o que eu queria pedir pra vocês é que vocês parassem o vídeo e tentassem fazer um programinha em matlab pra executar isso aqui né só relembrando né então aqui a duração é um e meio né um e um meio aqui a duração é meio segundo né meio tempo né aqui meio tempo meio tempo aqui é um tempo né então eu peço que vocês parem o vídeo agora e tentem fazer esse programa e daqui a pouco nós vamos tentar fazer é um programa que execute essa música vamos lá parem o vídeo e tentem fazer agora isso aí pessoal uma sugestão que tal editar e executar essa música no Musescore executem e tentem adivinhar qual é vamos lá agora então pessoal como é que vocês se saíram né vamos tentar então escrever esse programa e vou tentar fazer de uma forma bem simples né vamos ver se a gente consegue fazer aqui olha só aqui nós temos um FS né e agora nós temos que fazer várias durações né então vamos chamar a primeira nota vai ser um Sol que dura 1.5 segundos né então eu sugiro até o seguinte vamos ver aqui é em vez de criar o tempo aqui eu vou fazer o seguinte eu vou eu aqui né nessa nessa variável aqui eu vou fazer o seguinte eu vou criar ela aqui mesmo eu vou criar aqui o tempo que eu vou ler que vai levar a duração da nota não é um jeito muito elegante mas a gente vai melhorando a elegância com o tempo né então aqui eu vou ter aqui essa nota aqui vai ser essa aqui né com a duração de 1.5 segundos né eu vou até apagar comentar isso aqui para apagar essa variável T por algum tempo tá então essa aqui vai ser a minha primeira nota como é que seria a minha segunda nota né assim a frequência é um Sol né então eu tenho que ir lá e pegar a frequência da nota Sol que é 391,391.995 né então eu tenho aqui 391 391.995 então foi a primeira nota né depois a próxima né vamos ver qual vai ser a próxima nota a próxima nota vai ser um Fá com duração de meio tempo né não sei se vocês se lembram aqui mas é um Fá aqui com duração de meio tempo vamos ver só a frequência do Fá 369,994 então 369,994 né então eu vou ter aqui 2 vezes Pi vezes 369,994 e aqui a duração de meio segundo tá então criei aqui a minha segunda nota agora vamos criar a terceira nota né então a terceira nota não sei se vocês se lembram vai ser um se não me engano é um Mi né com frequência 329 628 então 329 628 628 né com a duração com a duração também de meio tempo né eu estou adotando aqui pessoal um tempo um batimento da música né para um segundo é um ritmo não muito rápido né então criei aqui a minha terceira nota a quarta nota vamos ver era Sol Fá Mi a próxima era um Ré né com duração de 0.5 tá certo aqui o Ré é 29 a frequência 293 vírgula 665 então 293 293 vírgula 665 né notem é aqui no Excel né ele está configurado para usar o ponto decimal como vírgula né já no MATLAB ele sempre usa como default o ponto decimal então tem que adaptar isso aqui né então vamos ver quais são as notas onde é que estão as nossas notas então é temos aqui então Sol Fá Mi Ré Mi Fá né já fiz essas quatro então Mi Fá de novo então talvez eu até possa aproveitar né então eu já tenho esse Mi aqui com duração de 0.5 né então vou pegar e vou copiar para cá e tenho o essa aqui com duração de meio que eu posso copiar para cá espero que esteja certo né agora as outras notas são é deixa eu ver aqui é se não me engano são notas Sol Sol 3 notas Sol com duração de vamos fazer só até aqui só até essa primeira nota né para não perder tanto tempo vamos fazer só até essa nota Sol né vamos vamos lá é vou pegar aqui já tinha essa nota Sol aqui né vou pegar e copiar aqui né vou fazer só e a duração só que a duração não é 1.5 é um só tá é é é bom aqui que cabe tudo aqui né cabe tudo nesse 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 trecho aqui vamos só até essa nota vamos ver se funciona vamos ver se estamos executando certo eu vou então executar essa música ah sim faltou uma coisa aqui olha só é vou mostrar aqui para vocês bom aqui os Y estão separados né né aqui eu tenho estou tocando cada nota separada cada nota é uma matriz eu vou agora juntar todas em uma matriz única né vai ser uma matriz Y né então eu vou fazer uma operação de concatenação como essas matrizes são matrizes linha se eu colocar uma na frente da outra ela vai gerar uma matriz maior que é a concatenação de uma do lado da outra então eu boto aqui Y1 Y2 assim eu tenho que mudar aqui os nomes né Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 então 1 2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y7 temos aqui essa equação então vamos lá executar vamos lá Y Y era para ser o atirei o pau no gato deve ter algum erro aqui vamos ver só só ver se tá o Sol é 369 não 391 tá certo o Fá ah é 349 copiei errado aqui 349 ponto 228 349 ponto 228 né é depois o Mi 329 668 depois o Ré 293 665 bom depois de novo o Fá é esse que tava errado né então vamos corrigir aqui então vamos ver se agora dá certo vamos lá então isso aí tá tá certo né vou colocar aqui o microfone perto do do som né ok é isso aí era para ser uma música parecida com o atirei o pau no gato né então pessoal temos aqui a a nossa primeira melodia né o princípio é esse né o princípio que eu tô propondo para vocês usarem é gerar cada nota individualmente depois juntar todas e tocar este é o princípio né então olha só vamos ter aqui eu preciso cada nota tem uma frequência né cada nota tem uma frequência e cada nota tem uma duração né nesse caso aqui eu não vou colocar intensidade mas no futuro pode ser incluída também vamos nos concentrar por enquanto na frequência e na duração aí depois nós vamos concatenando essas notas numa música só e depois executar tudo de uma vez então eu proponho para vocês um desafio né parar o vídeo e tentar reescrever esse código mas usando tabelas e usando um laço for né você vai usar tabelas para as notas tabelas para as durações né e usando um laço do tipo for né n igual a 1 até algum certo valor né aí você faz aqui o seu programa né e bota o fim do laço for eu gostaria de deixar agora esse desafio para vocês e vou pedir que vocês parem o vídeo tentem fazer é um exercício é mais interessante você fazer vocês fazerem tentarem fazer do que me ver fazendo tá é claro que depois eu vou apresentar daqui a pouco eu volto apresento o programa para vocês mas eu acho que é muito importante que vocês tentem fazer vamos lá então façam isso agora parem o vídeo e tentem melhorar esse programa aqui de forma que ele fique mais geral vamos lá mãos à obra agora eu amo a música a música a música Amém. 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 Amém.